A polícia iniciou uma investigação sobre um crime de quê? Zoofilia registrado na cidade de Teoflotone? Misericórdia! Segundo as informações, homens invadiram uma propriedade rural e mantiveram relação sexual com os animais. Fantone, peço, que nojeira é essa? É sal. Pior que é verdade. Foram três animais que foram identificados como vítimas de uma suposta ocorrência de zoofilia. É quando o ser humano mantém relação sexual com animais. E que maldade praticaram contra os animais, Salvo? Essas imagens aí são do local onde eles foram amarrados para que pudesse ser praticado esse ato. Há uma possibilidade, Salvo, de que tenham sido utilizados também alguns objetos com relação a esses animais. E quem é do campo, quem tem contato com animais, sabe que realmente os animais têm uma certa capacidade de resistir. Quando é feita a inseminação artificial, não sei se a gente pode falar aqui, o pessoal aí da retaguarda me fala, se pode dar detalhes da inseminação artificial. Então, a pessoa que faz a inseminação artificial, ela introduz, inclusive, o braço no órgão genital do animal para poder colocar, fazer o procedimento, colocar o sêmen e tal. Mas o que foi feito com esses animais, Salvo? Em princípio, está sendo investigado como zoofilia, mas pode ser uma situação pior ainda, porque essas pessoas podem ter introduzido algum tipo de instrumento, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e isso causou sérios danos aos animais. A polícia foi acionada, a polícia de meio ambiente, a polícia militar, a polícia de meio ambiente, A delegacia de Teoflotone vai fazer investigação, já está fazendo investigação a respeito disso. Infelizmente, não existem câmeras de segurança no local, e isso aconteceu na comunidade rural aqui de Teoflotone, e isso acende um alerta aos produtores rurais que mantenham câmeras de segurança, algum tipo de segurança no seu estabelecimento para identificar quem são essas pessoas. Salvo, eu, sinceramente, Eu não consigo me lembrar qual foi a vez em que isso foi registrado aqui em Teoflotone. Pode ser um caso até inédito. E vamos aguardar agora a investigação de parte das autoridades, e aí vamos colocar o curió para cantar. Diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não ajude a polícia a identificar quem são esses, pelo menos, três suspeitos que entraram nesse estabelecimento e praticaram esse crime de zoofilia. e lia, Saulo. É, eu estou... Eu, Fantônio, estou com o meu estômago embrulhando aqui. Embrulhando. Esse ano eu completo 19 anos de jornalismo. Eu não me lembro de nunca ter noticiado uma... uma... me perdoe a palavra, uma desgraça dessa. Eu nunca me... não me lembro de ter noticiado uma coisa dessa. Estou aqui com o meu estômago embrulhando. Como é que tem coragem, né? Como é que tem coragem de fazer isso, né? Segundo o boletim de ocorrência, o Fantônio narrou aí, pode ter sido usado um pedaço de madeira, talvez um pedaço de ferro, ou algum objeto para machucar o animal. Isso se não introduzir outra coisa, né? Eu não vou nem falar aqui. Eu nem tenho coragem de falar. Isso se não colocou outra coisa dentro do animal. Eu estou enojado aqui, Fantônio. Eu estou enojado aqui. Me perdoe que eu vou falar agora, mas eu acho que o capeta, o capeta deve olhar para certas pessoas e falar assim, é, Fulano, eu sou ruim, mas você está passando os limites. Você está passando os limites. O diabo é ruim, mas tem gente que está fazendo doutorado, viu? Para ser um satanás na vida. Só pode. Obrigado, Fantônio. Obrigado pelas suas informações. Infelizmente, que informação, hein? Obrigado.